O médico já sabe, antes de fazer a cirurgia de catarata, qual a lente certa a ser colocada? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Se você tiver alguma dúvida sobre a oftalmologia, aproveite para deixar um comentário. Já também deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando. No dia de hoje, inclusive, nós vamos responder a uma pergunta muito interessante feita por um espectador que questiona se o médico já sabe, antes da cirurgia de catarata, qual a lente ideal a ser implantada. Na realidade, esta pergunta faz muito sentido porque, às vezes, até durante o transoperatório, nós temos que optar por uma lente ou outra. Mas, na grande maioria dos casos, nós sabemos, sim, qual a lente ideal a ser implantada antes da cirurgia. Inclusive, nós vamos para a cirurgia já com todo o planejamento bem realizado. Porque, para definir qual a lente a ser implantada, nós precisamos realizar alguns exames, como, por exemplo, a topografia de córnea e a biometria, que são exames que nos ajudam a escolher qual o tipo de lente ideal para cada paciente. E não apenas o modelo da lente, mas, principalmente, o grau que deve ser implantado. Porque, como vocês sabem, o cristalino é a lente natural que nós temos dentro do olho. E, quando ela fica opaca, ela vira a catarata e atrapalha muito a visão. Mas o cristalino tem função. Ele tem um grau até bastante alto e ele serve para ajudar a imagem a cair focada em cima da retina. Então, se nós tirarmos o cristalino e o paciente ficar sem nada aqui dentro, ele vai ter a imagem totalmente embaçada. Mas, com a lente intraocular, nós fazemos uma função semelhante à do cristalino, que é que a imagem caia focada no olho. Mas, já com algumas vantagens. Por exemplo, o cristalino nem sempre corrige todo o grau do paciente. A pessoa pode ter hipermetropia, pode ter miopia e pode ter astigmatismo. E, com as lentes intraoculares modernas, nós podemos, às vezes, corrigir também este tipo de problema. Então, de uma forma bem básica, para saber qual o grau da lente que tem que ser implantado, nós não vamos levar em consideração o grau original do cristalino do paciente. Nós vamos levar em consideração uma série de detalhes que são medidas que são colocadas nas fórmulas de cálculo de lente intraocular para chegar ao resultado ideal. Mas, independente da fórmula, as duas medidas mais importantes para detectar qual o grau da lente correta é a curvatura da córnea, que é medida através do exame de ceratometria ou de topografia de córnea, e o comprimento axial, que é o tamanho do olho desde a córnea até a retina. Porque, com estas duas medidas e utilizando as fórmulas, nós vamos saber quantos graus precisa ter o cristalino para fazer a imagem cair focada na retina. E é claro que, hoje em dia, as fórmulas modernas usam outros detalhes que, antigamente, não eram levados em consideração. Como, por exemplo, a profundidade da câmara anterior, que é a distância entre a córnea e o cristalino, o tamanho do cristalino, e até o diâmetro de branco a branco, que é, mais ou menos, o tamanho da córnea. E são todos detalhes que, às vezes, não contam tanto, mas entram na fórmula para chegar até o resultado ideal. E é claro, como a fórmula é algo matemático, aplicado ao sistema biológico, nem sempre as fórmulas são 100% confiáveis. Mas nós utilizamos, geralmente, mais de uma fórmula para tentar entender qual o grau ideal para cada paciente. E isto depende também dos objetivos desta lente. Nós podemos, talvez, escolher uma lente para longe, para perto, que é uma lente bifocal ou uma lente trifocal, se o paciente não quer mais usar óculos. Se o paciente tem um grau significativo de astigmatismo, nós podemos colocar uma lente tórica, que é uma lente que vai ajudar a corrigir o astigmatismo do paciente. E isto tudo são cálculos que nós fazemos, realmente, antes da cirurgia. E aí nós já chegamos na cirurgia com o modelo e o grau da lente bem definidos. E, é claro, existem algumas situações especiais onde pode ser que este plano tenha que ser mudado. Por exemplo, a posição ideal para implantar a grande maioria das lentes é dentro do saco capsular, que é uma peliculazinha muito fina que envolve o cristalino e que nós preservamos durante a cirurgia. Mas, em alguns casos, não é possível preservar toda a cápsula e ocorre o que nós chamamos de ruptura da cápsula posterior. Então, provavelmente, não vai ser possível implantar uma lente dentro do saco. Então, nós vamos ter que implantar a lente um pouquinho para frente no sulco. E a lente ideal para implantar no sulco não é a mesma que é implantada dentro do saco capsular. Então, mesmo que nós tenhamos planejado, através de mil cálculos e com, talvez, mais de um objetivo, como corrigir o grau do paciente, e neste tipo de situação, muitas vezes, nós temos que abrir mão daquela lente que nós tínhamos escolhido e optar por uma lente que se encaixe melhor na região do sulco. Mas, tirando essas situações especiais, como, por exemplo, uma ruptura da cápsula posterior ou até uma fragilidade da zônula, que é a sustentação do saco estar muito fraca, onde nós vamos, talvez, optar por uma lente diferente, todo o planejamento, todo o cálculo e a escolha da lente já é feito, sim, antes da cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever no comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio. Transcrição e Legendas Pedro Negri